E aí pessoal, Rádio Averro e César na área. Como que vocês estão? Beleza? Show beleza? Hein? Nunca passou. Meu Deus. Sabe quando você tipo assim, tá lá na sua casa, no celular, vai dizer, o que acontece aí comigo? Papo, já vi não, sua prima, que você vê faz tempo falando, tempo falando, tempo que você não vê nem. Parece lá. Oi. Oi quem é? Jéssica. Jéssica, Jéssica de quem? Jéssica, filho da sua tia, sua irmão. Tempo, Jéssica. Vamos ficar bobeira. Oi, gente, bem conto, mas você faz tudo. Meu Deus. Começou Mas aí Eu pego o parão Não, eu também Eu estou parando Aí você tipo assim Já dá uns fora, né? Assim já manda ela pra outro lado, né? Aí fica lá Tu-ti-ti-ti-ti Não é que eu sonhei? Sabe que eu sonhei alto? Tu-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Mas sabe que não? Meu Deus Era para ter falado Com algum negócio Eu não despecillei agora agora Pip Continua Aí tipo assim Aí você ta lá tentando Resolver o seu problema que acabou de ganhar Aí a mãe dela vai mandar mensagem pra você também Só acabou com você Aí a mãe dela começa com a que papo de novo Só que a mãe delas, pera aí, né Ela pega, eu salvo aqui Ela pega e liga Hello, baby Tá bem, meu irmãozinho também tá bem Aí eu fico assim Meu filho, você se põe muito, muito assim Pra ela atacar comigo Aí eu pego, mas não se confundir na galera Eu tô fazendo assim Aí eu faço, mas faço assim Aí, mas aí, eu passo Eu fico pensando, vamos pra lá Vamos pra cá Eu vou prender Eu venho aqui Aí eu passo Aí tá Eu pego, aí eu passo na minha pula Fica de mão Aí eu pego, vou dormir Pensei que eu estou na minha pula No WhatsApp Chega me falando no WhatsApp E calma, peraí, calma Chega me falando no WhatsApp Aí você vai lá e Mas, como você vai ver, é seu pai Você Ele fala Oi, pai, tudo bem? Aí seu pai pega e fala Bem nada, minha Só te me contar o que você falou Você ligou só Na Na cara Aí, tipo assim Você pega Depois que tá Aí liga Depois que atende Aí fala Oi, pai Aí é o que você quer Aí é o menino Quando eu te vou Eu vou te matar Vou te pegar o seu irmão Aquelas varas na sua perna Aí você é tipo assim Morre Não tem jeito Você Tá na Você Além de você deixar A sala cair no chão Além de você ter De ficar na cara De seu pai Além de você ter Não tem jeito